Meu nome é Juliana, eu sou a mãe da aniversariante, mãe da Ana Luísa. A Ana, a Ana é minha felicidade, é a razão do meu viver. Ela veio pra preencher um vasinho que eu nem sabia que eu tinha, gente. Nossa, ela é minha promessa, é isso. É minha promessa, que eu fui num culto e Deus falou que eu ia ser tão feliz que eu não saberia como agradecer. E eu, por muito tempo, eu fiquei me perguntando onde estava essa tal felicidade. Aí um dia, olhando pra ela, eu falei, gente, como eu sou ingrata, né? Ela estava ali, é ela, é minha felicidade. Ah, foi um misto de emoções, eu não sei nem explicar. Muita felicidade, gratidão. Uma menina cheia de luz, que as pessoas vão amar muito, que vai trazer muita felicidade pra quem estiver ao redor dela. Foi difícil, só eu e ela e Deus sabemos tudo que a gente passou. Foi bem conturbado. Nós passamos muita coisa juntas. A parte mais difícil, ah, é ver quando ela está doente. Que aí o coração fica na mão. É a parte mais difícil de ser a mãe dela. É ser a mãe da Ana Luísa. É a parte mais fácil. Filha, a mamãe queria dizer que ela te ama muito, 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 muito. Eu sou muito grata por ter você. Esse dia é muito especial, foi muito esperado. Eu te amo muito, 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 muito. E obrigado por você ter chegado na minha vida. Você é a minha felicidade. Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe. Te amo, te amo demais.